O caminho certo é pelo desfile, o maior e mais bem organizado de todos os anos, André Luiz, está lá, nome forte para o nosso estado de Goiás! Estou indo embora, estou indo embora, vai botar o sininho, meu título, guarda André! O que você tem, vai ser fácil, de aquecer, virar cidadão! André, a coisa é você, a gente precisa de gente competente igual você, Igual essa comissão que é estacionada, precisamos nesse país de gente competente, Como o Tiago Mendonça, o presidente, como o Vinícius, nosso vice-presidente, E o Ismar Mendes, o secretário, tesoureiro Baltazar, como você, que doou o modo, Tanto faz por toda a nossa região, que não somos rios, Gente competente como o Fernando, como o Sérgio de Freire, como o Guedes, Esse pessoal de Morrinho, merece o meu nome de Sérgio, E todo o Senado, até a política brasileira, que vocês são honestos e competentes, E o Rogério Pereira, o que você tem, vai para o Marlon Pereira, vai para você, Ele tem a dor do Rio Verde, todo o ciborgue, a companhia WM do Rodrigo Escapim, Vamos até agora, eu sou viador de escuta final, A menina aproveita para dar uma nota, para ser gratificado, lá no alto, E já vamos no piado! E já vamos no piado!